Olá, 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 estamos de volta com o nosso AigoCast e nós iremos contar para vocês sobre os melhores joramas tailandeses, chamados também de Lacornes, que foi indicado pelo pessoal do Instagram, a galera lá do Lacornes e Filmes, que o pessoal também tem um grupo lá no WhatsApp que compartilham diversos joramas tailandeses, os chamados Lacornes e quem quer conhecer mais sobre esse mundo da Tailândia é só seguir lá, é Lacornes, Underline e Underline Filmes, segue lá que é muito bacana, você vai saber muita novidade dos doramas tailandeses, e os doramas tailandeses não são assistidos por muitos dorameiros, ficam mais restritos aos doramas coreanos e japoneses, até alguns chineses, e você quer ver e conhecer alguns doramas para aumentar a sua lista você pode indicar também para outros dorameiros e assistir até o final, e você vai conhecer melhores doramas e um dos doramas indicados pela galera do Lacornes e Filmes, foi o dorama Funhaus, ou também chamado de Unnakran Teban, a série ela foi lançada lá em 2014, e ela vai contar a história de Aon, que é uma escritora e ela vai ganhar de sua irmã uma viagem para a Coreia do Sul, até aí tudo bem, porém ela vai descobrir que foi enganada pela sua irmã, e ela vai acabar ficando falida, isso mesmo, porém, ela vai conseguir um dinheiro emprestado lá de um ator chamado Mike, e a protagonista, ela volta para a Tailândia, ela vai descobrir também que a sua casa foi vendida pela sua irmã, com essa confusão toda, ela ainda descobre que a casa foi vendida para esse tal Mike, então para conseguir recuperar, ela vai ter que ter um casamento por contrato com esse Mike e é aí que a história vai começar, ela vai ter totalmente um rumo diferente e esse dorama, ele é um remake da Coreia do Sul, de um dorama da Coreia do Sul e ele, além desse tailandês, ele tem uma versão das Filipinas e uma versão chinesa e o outro dorama maravilhoso é Mara Son Suat, é um dorama de 2015 Sa Young Fun, é um homem rico que era mafioso, mas ele quer esquecer o seu passado e reconstruir sua vida no ramo imobiliário ele conhece Khan, uma estudante que gosta de pintura, mas devido aos mal entendidos, eles são separados e se você está gostando do vídeo e do nosso canal, você não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para você estar sempre recebendo novos vídeos, com muitas novidades e curiosidades no mundo dos doramas e para você conhecer mais sobre os filmes e sobre as séries O dorama que você irá dar muitas risadas e se apaixonar pelos personagens é I Wanna Be Superstar, de 2015, mostra a vida de Wan Uma garota que sonha ser uma superstar Porém, seus pais não aprovam seu sonho e acabam vendendo a casa dela para que ela viaje para o exterior Ele vende a casa para Win, que é um famoso ator que teve que viver fora da Tailândia depois de um suposto videogame Sem uma casa, Wan tem que ajudar Win a limpar sua imagem e a tornar a bela Wan uma estrela É muito Wan, é muito Win É muito Wan, é muito Win E nós vamos para o próximo dorama também, que foi indicado lá pelo Instagram do Lacornes e Filmes E o próximo dorama é Carla Crown Nung Nihuan Chai E ele é um dorama de 2016 que vai contar a história da Fansai Que ela está de coração partido depois que seu ex-namorado a traiu Para evitar aquele embuste, aquele ser Ela vai, é, aquele embuste Ela vai sair com sua amiga para viajar lá para o Japão E é aí que a história toda vai começar e vai ter total reviravolta Enquanto ela está lá, a Fansai, ela vai ficar na mira da máfia de Hong Kong Isso tudo por quê? Porque ela vai conhecer o Daniel Wong, que é o nosso protagonista Que ao conhecer a Fansai, ele, depois disso ele foi baleado E ele vai precisar de um lugar para ficar naquela noite Então ele ordenou que a Fansai a levasse para o quarto de hotel dela E é assim que a história vai começar Aí que a história vai ficar totalmente romântica e eletrizante O próximo é Live Wavings O dorama de 2017 conta a história de Dee Uma mulher trabalhadora que é uma famosa modelo e atriz Sua mãe se casou com um homem sarcástico, mas rico Que secretamente acobiça, ela consegue fugir Infelizmente ela é atropelada A jovem morta tem um novo, que por acaso é advogado Que promete vingar-se da motorista O padrão de sua mãe usa sua influência e dinheiro para esconder E silencia todas as evidências Sachi decide perseguir a todo custo quem a matou No final ele descobre que ela realmente é uma pessoa boa e gentil Então ele vai perseguir a Dee Porém ele vai descobrir que ela é o grande amor dela Pode-se dizer assim Dele Oh, dele? Ai meu Deus, é o grande amor dele Já estou acompanhando tudo Então ele vai descobrir que a mulher que matou a ex dele É realmente o seu grande amor É uma história bem interessante Então foi isso, nós falamos de 5 doramas Que foi indicado pelo Lacormes Filmes Se você quiser, segue lá Lacornes Se você quiser, você segue lá O Insta Sempre tem postagens diferentes Com as sinopses de alguns Doramas, lacornes tailandeses E vocês não vão se arrepender É muito interessante E ele é um dos nossos parceiros aqui do Aigo Então é isso, Mari E não deixem de curtir o nosso vídeo Os nossos vídeos Compartilhar com seus amigos Que é sempre bom a gente compartilhar As novidades E as curiosidades do mundo dos doramas Que é sempre bom Mostrar para os nossos colegas Também se você quiser comentar Se você assistiu já Um outro dorama tailandês Também coloca aí nos nossos comentários É bom, é bom Direct aí do nosso Instagram Aigo Doramas Arroba Aigo Doramas Você pesquisa lá E você vai encontrar O nosso Insta E chega lá no direct Pega e dá dicas Sugestões E a gente sempre vai ouvir vocês Com todo amor e carinho Então É isso, Mari É isso Então Até a próxima, pessoal Com novas novidades Coisas novas É isso E Tchau Tchau Até a próxima Tchau Tchau Tchau